Olá, estou aqui para falar-vos sobre os coliossos. A escoliose é um desvio lateral da coluna. Esta não é só lateral, mas sim tridimensional, ou seja, tanto pode acontecer em qualquer plano da coluna. Para poder ter uma confirmação deste diagnóstico, é necessário, através de uma avaliação postural, e um raio-x, muitas vezes realizado de pé, em carga. Conseguimos depois dividir isto, consoante a medulação, ou o desvio que a coluna tem, entre dos 0 aos 30 graus, onde muitas vezes com um tratamento de fisioterapia é solucionado o problema, conseguindo um melhor alinhamento. Dos 30 aos 50 graus, conseguimos com a fisioterapia novamente e a ajuda de um colete. E a partir dos 50 graus, poderá ser ponderado a realização de uma intervenção cirúrgica. Também podemos dividir a escoliose consoante a idade. O tipo de escoliose, normalmente, pode ser por um problema neuromuscular, uma escoliose idiopática, uma escoliose também adaptativa. Eu vou-lhe falar-vos sobre a escoliose idiopática, que é aquela que acontece normalmente em fase mais precoce. E muitas vezes, ou neste momento, não conseguimos descobrir o porquê dela acontecer. Contudo, é importantíssimo realizar uma avaliação e perceber se existe, por exemplo, um membro inferior mais curto ou simplesmente uma adaptação da coluna por alguma razão. Na nossa clínica, contamos com os tratamentos como o RPG, a Reeducação Postural Global, e o HP, a Man Performance, para conseguir alinhar a coluna e conseguir ter uma melhor distribuição de cargas e, muitas vezes, a nível estético, também é possível corrigir essa postura. Normalmente, esta proporção acontece maioritariamente em mulheres, no sexo feminino, em a proporção de 2 para 1, ou seja, o dobro das crianças que poderão vir a ter ou desenvolver este problema, acontece maioritariamente em mulheres. Quanto mais cedo consigam perceber desta pequena alteração nos vossos filhos ou em vocês mesmos numa fase de adolescência e mais rápida é a intervenção, melhores serão os resultados.